Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No tutorial de hoje você irá aprender, você que tem o celular A21 da Samsung, a como tirar a print de duas maneiras muito fáceis. A primeira maneira que você vai estar tirando o print do seu celular é clicando no botão Power e no botão de Volume Menos. Esses que eu estou sinalizando aí para vocês. Clica nos dois ao mesmo tempo, um clique bem rápido, que você já consegue estar tirando o print da tela do seu celular. Novamente, botão Power e botão de Volume Menos. Aperto nos dois e pronto, conseguimos capturar a tela. A segunda opção pessoal, você não vai precisar usar os botões, então você vai entrando nas configurações, você vai rolar até a acessibilidade e você vai aqui em Interação e Habilidade Manual. Daí você vai ativar o menu Assistente, que esse aqui, no meu caso, já está ativado. Onde vocês vai estar assim, aí vocês ativam para ficar dessa maneira. Quando vocês ativarem, vai aparecer essa bolinha aqui. Daí ela vai ficar sempre aí na sua tela. E quando você quiser tirar um print, você vai apertar nessa bolinha, vir aqui em Captura de Tela e você consegue tirar o print. Isso em qualquer lugar que você tiver, qualquer aplicativo que você quiser tirar print. Aperta na bolinha, vai em Captura de Tela e prontinho. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.